As equipes da 32ª Companhia e da 4ª Companhia de Missões Especiais cumpriram nove mandados de busca e apreensão. A operação teve o objetivo de procurar drogas e armas. Segundo a Polícia Militar, as armas já foram usadas em vários crimes. A escopeta calibre 12, com um cartucho usado e outro intacto, e o revólver calibre 22, também com munição, já tinham sido usados em tentativas de assassinato e em assaltos. E um detalhe curioso chamou a atenção dos PMs. O vasinho de maconha que estava numa das casas era regado com leite para aromatizar o produto. A operação foi no condomínio Belo Vale. O local tem histórico de vandalismo, invasões e apreensão de drogas. Aquele condomínio tem um problema estrutural muito grave. Mas a Polícia Militar, diuturnamente, está presente nessa região para coibir qualquer ato que a comunidade esteja com uma preocupação maior. E a prova disso é a apreensão de armas que nós fizemos e quantidade de drogas.